E hoje eu vou trazer uma mensagem pra vocês de um livro que eu recebi ontem do próprio escritor e eu estou encantada com ele se chama Leon Denis Fala aos Jovens é de nosso irmão Adeilson Salles e eu lendo, abri o livro e vi uma passagem eu achei linda pra gente refletir é numa linguagem que vai mais pra esses jovens mas jovens como nós acima de 60 e abaixo de 59 então ele é bom pra qualquer idade ele começa falando da seguinte maneira se estiverem seguindo para um lugar chuvoso é necessário levar a capa da paciência para se abrigar do mau tempo não se esqueça de levar o tênis da persistência porque a caminhada é longa e os espinhos do caminho podem ferir seus pés e algo muito importante imprescindível é a lanterna da oração para as noites de escuridão sem esquecer do combustível e o combustível da fé em Deus se tudo estiver preparado pode partir para o acampamento chamado reencarnação mas leve na sua alma a orientação dada por Leon Denis mas nosso destino melhorará quando soubermos fazer nascer em nós mais desinteresse mais justiça e mais amor siga seu coração nessa grande travessia chamada vida e seja feliz Leon Denis ele foi um dos maiores pensadores de todos os tempos e muita gente diz assim Leon Denis é muito difícil tem um livro dele que se chama Devação do Invisível que todo mundo diz assim quer dizer, a maioria das pessoas a gente dá aquela desculpa porque hoje o livro é grosso as letras são maiores e um dia eu buscando livros que eu gosto muito de entrar em Cebos livraria eu sou rato de livraria eu encontrei a primeira edição desse livro no Invisível com a tradução de Monteiro Lobato e é um livrinho fininho, curtinho e pequenininho eu comecei a ler e me emocionou porque é nada mais, nada menos do que um grande poema a Deus como ele viu a natureza em cima de um penhasco esse livro é maravilhoso então, quando fala de Leon Denis palavras simples eu estou aqui Leon Denis segundo as traduções e as alterações e as substituições por alguns sinônimos estou fora então, esse aqui me chamou a atenção porque é para os jovens então, como para jovem tudo é mais simples olha, o tênis calçar o tênis porque os pés doem acender o farol para se ter a luz cuidar da chuva porque a nossa vida tem muitas tempestades e na abertura desse capítulo diz o seguinte o amor é a energia que gera a vida daí a necessidade de um constante download de luz do coração de Deus para os nossos corações quer dizer, é a linguagem do jovem hoje faz uma conexão entra na sintonia de Deus eu estou passando todos eu estiver eu Drom Tchau.